Você sonhou com confraternização? Um internauta sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte. Oi, meu amigo Elias, quero compartilhar um sonho com você. Sonhei que estava em uma faculdade na praça de alimentação onde nós nos confraternizávamos. Porém, eu não conhecia todas as pessoas. Cada uma delas chegava com um bolo mais maravilhoso que o outro. Comemos e não acabava. Isso me impressionava. Meu marido foi com outros para outra parte vestido de kimono. Depois, no final, escolhemos aquilo que quiséssemos levar. Então, ao sair, passei em um condomínio muito bonito, cheio de espadas de São Jorge, dos dois lados das calçadas, que eram bem estreitas. Quando eu ia andando, elas se mexiam e abaixavam. E eu não queria pisar, pois adoro e respeito muito a natureza e eu tenho muita conexão com ela. Mesmo me desviando, elas iam no meu pé, se faziam como tapete. As pessoas olhando, quando virei a esquina, tinha uma mulher com o microfone falando, respondendo outras pessoas. Então, ela me chamou e perguntou o que eu queria. Mas eu não me lembro do que eu falei, só me lembro de entrar em um ônibus de viagem com o destino que estava escrito com o nome do bairro da minha infância. Gratidão por ter criado este canal tão rico em conteúdo que agrega conhecimento para a nossa evolução. Bom, se você viu que tinham muitos bolos ali chegando, bolos de todos os tipos, então representa que as benesses, a prosperidade, a fartura está disponível para você. Aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. Você está vivendo num tempo muito cheio de oportunidades e deve saber aproveitá-las ao máximo. Porque o bolo, ele pode ser equiparado a algo que deu certo. O que vocês estão comemorando lá no sonho são resultados. E eles podem ser financeiros ou de cunho afetivo ou resultados. Resultados. Resultados positivos porque os bolos eram de boa aparência, eram lindos. Vocês se saciaram e ainda puderam levar para casa. Então, está disponível para vocês todos os tipos de benesses imagináveis. Porque a confraternização também aconteceu tudo na mais perfeita harmonia. Então, é negativo sonhar com bolo quando o bolo acaba, quando o bolo é ruim, quando o bolo está estragado, azedo, quando você não gosta da aparência do bolo. Mas os bolos eram lindos. Quando a pessoa vê a beleza nas coisas, é porque a beleza está embutida dentro dela. Então, você tem um formato muito positivo de olhar para o seu entorno. A sua psique tem uma tendência natural à positividade. E isso influencia muito. Porque tem aquelas pessoas também que elas são negativadoras. Elas falam negativamente, pensam negativamente. E o entorno delas acaba sendo negativo. Mas o oposto disso tudo ocorre na sua vida, porque a beleza já parte de dentro de você mesmo. Bom vigor, bom magnetismo para a sua vida profissional, para a sua vida familiar, para a sua saúde. Porque as espadas de São Jorge, elas se transformavam num tapete para beneficiar você. Então, o sonho onde as espadas de São Jorge se curvam para servir de tapete, pode sinalizar aprovação. Alguns sonhos, eles tratam de aprovação ou desaprovação pela atuação da pessoa aqui nessa dimensão, aqui no planeta Terra. E se você foi tão bem sucedida na confraternização e também na saída, Então, representa que você está sendo bem aprovada. Numa nota, suponhamos de 1 a 10, onde 1 é o mínimo e 10 é o máximo, Suponhamos que você estaria com a nota pelo menos 9. Porque nós ganhamos um tempo aqui no planeta Terra e devemos aproveitá-lo ao máximo para fazer acertos aí e, ao desencarnar, não precisar mais voltar para cá. Porque o planeta Terra, ele sempre foi como ele é hoje, sempre vai ser, porque ele é uma dimensão que funciona dessa forma. Jesus Cristo quis e quer mudar isso. Ele quer que aqui seja uma dimensão cheia de paz e harmonia, e felicidade para todos, todo o tempo, igual muitas outras dimensões aí que o Criador tem. Mas, infelizmente, não tem sido possível em pelo menos 2 mil anos. Aí você saiu da festa, saiu bem, se divertiu e entrou no ônibus de viagem, com destino ao bairro da sua infância. Aí acaba. Bom, então você também está começando algum projeto novo na sua vida, porque você embarcou no ônibus. Então você tem ali algum projeto, de repente, de ter filhos, porque você festejou, se alegrou, comeu o bolo, levou o bolo para casa e, ao final, embarcou num ônibus. Então você, provavelmente, ainda tem algo muito especial que você quer trazer para a sua vida. É o detalhe onde você embarca no ônibus e vai. O bairro da infância pode, de repente, significar que você sente falta de crianças. Eu não sei se você tem filhos ou não, mas o gesto de você entrar dentro do ônibus e seguir para o bairro da sua infância pode significar que você pretende ter crianças pequenas em casa. Você pode estar sentindo falta de crianças. Mas é um sonho muito positivo. Quem sonha nesse sentido deve tão somente alegrar-se e agradecer de coração, porque está magnetizado, o astral está aberto, está desimpedido, porque quando o astral da pessoa está fechado, nada caminha. Então a sonhadora tem sabido dar vazão a sentimentos e emoções, o seu mental, o seu psicológico, tem sido bem trabalhado e bem positivado. E as áreas da vida da sonhadora são todas abertas. Realmente há motivo para comemoração. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, mesmo quando eu não conseguir responder a um comentário seu. Porque eu leio a todos os comentários, mas nem sempre é possível responder a todos. Mesmo assim, quando você vem para o meu canal, você vem para uma frequência do bem. O seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos indistintamente o amor cristão. Quando você vem buscar informações ou comentar, o seu pavilhão mental, ele recebe ali muita luz e as coisas negativas passam a se dissolver. Tão somente pelo poder de empatia cristã divina do meu canal, você já sai, sim, mais poderoso daqui para realizar os seus desejos, para prospectar tudo aquilo que você sonha de bom, de bem e de belo para a sua vida, porque o amor cristão é real. Ele existe. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.